Vou falar um pouco de moedor de café, ou moinho, que é um assunto que quem está entrando no café de qualidade já ouve logo de cara. Sempre tem essa recomendação, compra um moinho, investe no moedor. E até quem já está há um tempo, ainda tem um pouco de dúvida. Mas antes de tudo, a gente tem que entender a importância do moinho. Por que falam tanto para a gente comprar um, moer na hora e tudo mais. O café, assim que ele é moído, ele tem muito mais contato com a superfície. Então ele está ali dentro daquela bolinha, protegido, vamos dizer assim, de oxigênio. Os aromas voláteis vão estar guardados ali dentro. Então quando você moe, você expande esse café. Então chega a perder 50% do gás carbônico, que leva outros voláteis junto, que vai estar levando aroma junto, em coisas de 5 minutos. Além da oxidação, que você vai aumentar. Então, assim, uma das melhores formas de manter o café conservado, além de um pacote, uma embalagem adequada, é manter ele em grão. Então, assim, quando você moe, você começa a perder os aromas do seu café. Por isso que é muito importante moer na hora. É melhor você ter um moinho ruim do que não ter nenhum moinho. A não ser que você compre moído e vai consumir no mesmo dia. O que é bem difícil. Geralmente você compra um pacote e dura alguns dias. Você pode fazer o teste. A próxima vez que você comprar um café já moído, prova ele o mais rápido possível. E aí vai provando a cada dia. E aí vai anotando suas impressões. Você vai perceber que a cada dia ele vai perdendo um pouco mais da potência dele. Então, assim, a única forma que a gente tem de manter a potência do café no máximo, ou pelo menos o mais alto possível, é moendo ele na hora. Então, a gente tem que entender a estrutura para conseguir raciocinar, para entender o que vale a pena no moinho ou não. A gente vai ter dois moinhos, dois sistemas mais comuns no mercado. O primeiro é a hélice, que é basicamente igual a um liquidificador, só que num design para café ou até outros produtos. Que é aquilo. Vai ter duas hélices, três, quatro, vai depender do fabricante. Ele vai ficar girando, o café vai estar ali no meio. Basicamente, pensa em você colocar um café no seu liquidificador. O que isso tem? O problema é que você não consegue ter um tamanho de grão ali. Ele vai estar batendo, o grão vai estar pulando ali dentro, vai estar moendo mais ou menos de acordo com o tempo. Sendo que não tem uma precisão. Vai ter um pedaço muito grande, vai ter uma parte que vai estar bem fininha. Então, assim, ele, como eu falei, melhor do que nada, só que falta precisão. E o outro modelo que a gente encontra no mercado com facilidade vai ser o moinho de disco. Então, vão ser dois discos, um em cima do outro ali. E quanto mais perto um estiver do outro, mais fino vai estar a moagem. E isso é ajustável. Então, aí que é a grande sacada. Você consegue, a gente sabe que para cada método de preparo, para cada gosto de quem vai preparar o café, o legal é ajustar a moagem. Isso é muito importante para a gente manter a qualidade. Então, o da Hélice é uma estrutura bem simples, não tem muito mais o que falar. Eu vou falar um pouquinho desses moinhos de disco cônico. Esse aqui é o Scherton da Rario. Eu acho que ele deve ser um dos mais vendidos. Não esse modelo em si, mas os moinhos da Rario. Devem ser um dos mais vendidos aí no mercado, pelo menos até onde eu saiba. Vou mostrar a característica dele. Esse fixo aqui seria a base do cone, um desses discos cônicos. E esse aqui é o outro. Então, conforme ele gira, não vai dar para ver tão bem, ele vai moer no café. Mas vocês podem ter reparado, os mais detalhistas, um erro dele. Ele não é fixo. Ele pode balançar enquanto você molha. Então, qual o problema que isso acarreta? Na hora que o café está passando pelo espaço maior, ele vai sair grosso. Na hora que ele está passando pelo espaço que está apertado, ele vai sair mais fino. Então, ele também não tem tanta consistência assim. Apesar de ser um dos moinhos mais vendidos, ele tem esse problema de consistência. Vou dar um outro exemplo aqui agora. Esse aqui é um Time More. Olha como é que ele é fixo. Ele é rígido. Ele não tem aquela folga. Então, assim, ele sim, ele não é o moinho perfeito. Ele não é tão concêntrico assim. Dá para fazer uns testes, né? É mais complexo quanto a isso. Mas ele é muito bom. Ele é infinitamente melhor do que o exemplo que eu dei anterior. Então, assim, isso é um fator importante no moinho. Ver se ele é estável. Ver se ele está balançando ali enquanto você mexe. Ele não faz isso. Outro ponto importante do moinho também, que eu vou mostrar para vocês na hora da escolha, é a ergonomia, a praticidade dele, né? Então, esse aqui é o esquerton. Essa parte aqui de baixo, ela vem com uma cúpula de vidro que quebrou. Então, assim, não recomendo tanto, pelo menos para pessoa desastrada que nem eu, escolher material de vidro. Chemex, por exemplo. Sempre tem gente quebrando, custa caro pra caramba. Esse moinho meu, eu já tive dois. Os dois quebraram. Então, ele é um pouco grande para segurar. Se você for comparar com o Time More, ele é mais largo. E eu sou grande, minha mão é grande. Eu tenho dificuldade para segurar ele para moer. Ele ainda dá para usar mesmo sem a cúpula, né? E para ajustar ele, como eu falei, esses moinhos têm ajuste. A gente tira esse parafusinho dele aqui. Tira essa manivelinha dele. Essa travinha. E bem simples. Quanto mais para cima, ele vai ficando mais grosso. Quanto mais para baixo, mais fino. Aí, bota tudo de volta. Encaixa. E aí, você vai fazendo o seu ajuste. Então, beleza. Você quer fazer uma prensa francesa, moer um pouquinho mais grosso. Você vai e ajusta ele. Agora, eu vou fazer um filtrado. Você viu, não é tão difícil assim. Bem simples. Você ajusta o seu café. Ou sua moagem, conforme o método que você vai preparar. Já o Time More, que nem eu falei. O ajuste dele é muito simples. É muito mais simples. Porque ele é só dar o clique. Não tem nada mais para fazer. Para encaixar o copinho de baixo, que não quebrou, né? Se quebrar aí, tem que fazer um esforço muito grande. E essa parte de cima, ela sai simples. Então, você joga o café aqui dentro. Encaixa ele aqui. E bota para moer. Que nem eu falei, ele é fácil de segurar. Então, você pode balançar ele ali enquanto você moe. Ele é uma forma bem tranquila de... Para moer. E no mercado, você vai acabar encontrando diversos modelos parecidos com esse. Formato. Porque é meio óbvio, né? Quando você vai fazer um moinho, você não tem muito para onde fugir. Você vai encontrar também. O mercado se copia muito, né? Modelo genérico. Você vai encontrar idêntico a esse. Só que não vai ser raro. Vai ser bem mais barato. Eu, particularmente, nunca testei. É o que eu falei. Esse aqui não é muito bom. Então, eu compraria hoje um genérico. E veria se ele vai durar menos ou mais. Mas, assim, não vai fazer muita diferença. Porque o da Rario, na boa, ele não presta. Não recomendo nem um pouco os moinhos da Rario. O da Bialet também não. Que já testei. Vou falar mais sobre os moinhos que a gente vai encontrar na internet. Você vai encontrar mais modelo parecido com esse. Só que é aquilo. Não necessariamente ele vai ter essa estabilidade, tá? Talvez ele tenha essa ergonomia. Essa praticidade. Só que a estabilidade é só testando. Então, eu não vou recomendar alguma coisa que eu não conheça. Então, agora eu vou entrar na internet. Começou até esse zumbidinho, né? No fundo, que é o meu computador ligado. Desculpa por isso. Eu vou colocar moedor de café. E a gente vai ver o que a gente tem aí no mercado. Então, primeiro eu coloquei simplesmente moedor de café manual. E eu já caio nessa página. Vou ter até 100 reais. Só pra gente ter uma ideia. O que eu falei? Esse modelo bem parecido com o Time More. Ele é um tubo, né? Geralmente metálico. Tem as cópias do Skerton que eu mostrei. Da Rario. Por isso que tá nessa faixa aí de 85 reais. Esse que parece o anterior que eu falei. Esse metálico. Que é um tubinho. Tá aí de 65 a 100 reais. É aquilo. É um moedor provavelmente fabricado na China. Talvez saia algum acabamento. Talvez não dure tanto. Mas ele é barato pra gente começar a testar. Então, tá aí na faixa de até 100 reais. Vamos dizer assim. 60 a 100 reais. Tem ajuste. Esses todos que a maioria, pelo menos, que tá aparecendo nessa página. Tem ajuste. Isso é importante. Aí tô pulando agora para Rario. E aí a gente entra no Rario. A Rario tá custando na faixa aí de 250, 360 reais. Então já é um preço bem maior. Já é um preço que... Não é qualquer pessoa que vai pagar. Que tá disponível a pagar no início, pelo menos, ali do café. Café é aquilo, né? Depois que você entende a importância do moinho, você vê que vai valer a pena. Mas até a pessoa entender que vai valer a pena, 300 reais não é qualquer coisa pra pagar. Ainda mais depois que eu falei que não é um moinho grande coisa. Então, assim, a gente já viu essas duas opções. E aí muita gente pergunta, ah, mas eu tenho um moedor elétrico e tudo mais. Então vamos abrir aqui o moedor elétrico. Botei moedor, café, elétrico. Então, o que que aparece pra gente, esse oster, muita gente fala do Hampton Beach, tem esse filco aí também. Isso é tudo de hélice. Então é aquilo que eu falei. Ele vai triturar aleatoriamente. Então, alguns... Isso é uma sacanagem que eles fazem. Eles falam que tem ajuste de moagem. O próprio moedor, às vezes, tem escrito nele, fino, grosso ou médio. E simplesmente, ele só vai mudar o tempo que ele fica moendo. Então, assim, ele não tem precisão, mas de novo, é aquilo, é melhor do que nada. Qual é a vantagem do elétrico? Você não tem que ficar fazendo trabalho de manhã. Então, assim, você tá lá cansado, ou de tarde que seja. Você tá lá querendo tomar um café pra acordar, você aperta o botão do elétrico e ele vai moer pra você. Eu até brinco que o manual, você acorda só de moer. Antes de tomar o café, você já tá acordando. Então, assim, essa seria a desvantagem do moedor elétrico. Vamos passar aqui pra... Então, assim, ah, então todo moedor elétrico é ruim? Não. O problema é que, passando de página aqui, botei acima de 600 reais. Então, os moedores elétricos, eles, os que são bons, o Baratza, por exemplo, da Encore, ou, desculpa, o Encore da Baratza, eu já usei por muito tempo. Eu tenho hoje ele em casa. Ele é muito bom. Ele aguenta o tranco. Já trabalhou em cafeteria. Tem muita gente que tem cafeteria. Esse Atramontina também é bem legal. Só que aquilo, é a partir de quase 2 mil reais. Esse Cusinarte, eu já ouvi falarem bem dele. Então, assim, ele parece realmente fazer um bom trabalho. Nunca testei pessoalmente. É o Cusinarte redondinho, né? Porque a Cusinarte tem outros que são muito bonitos, só que é a mesma coisa. Não tem precisão, não vai ter ajuste de moagem. E aí, por último, eu coloquei esse... Eu não faço propaganda, eu não vendo o Time More, mas o que eu falei foi um moinho que tá ali. Pra quem vai pagar um rário, vai pagar 300, 350 reais, O Time More, ele hoje tá sendo vendido no Brasil nessa faixa aí de 500, 50, 600 reais. Então a gente viu que a gente vai ter opção de hélice, que não tem ajuste, opção de disco cônico, que tem ajuste, opção manual e elétrica. Então, como é que a gente faz a escolha? Primeiro é o preço, né? Quem tem condições de pagar 900 reais, 1.900, 2.000 reais no café, é claro que é muito mais prático, é muito preciso um elétrico que nem aqueles que eu mostrei. Agora, se você vai pagar 300, 400 reais, 280 reais que seja, é melhor investir um pouquinho mais e comprar o Time More ou algum moinho similar. Eu tô falando só de um, mas existem diversos moinhos tipo esse. Então é aquilo. Eu tô falando do que eu testei ou do que pelo menos eu tenho conhecimento. mas no mercado existe uma infinidade de moinhos aí. Então assim, entre pagar 300 reais no da Rario ou naquele Bialet ou algum similar que não é tão estável o disco, compra o de 100 reais. Vai fazer um trabalho similar, só não vai ter a grife. Tudo bem. Se for pra pagar um pouquinho mais, segura um pouco, junta um pouco mais dinheiro e compra um moinho um pouquinho melhor. Aí o próximo passo de qualidade realmente é só o elétrico. O elétrico de mil e pouco, quase 2 mil reais. Porque o elétrico a gente já viu, o elétrico simples ali de 90 a 100 reais, ele é muito prático, mas a qualidade dele não é tão grande. Então geralmente eu recomendo compra o de 100 reais ali de 50, de 50 não, de 60, 80 reais e com o tempo você vai pensando aí, estudando o que vale a pena pra você. Já falei tudo que importava, mas eu falava só uma curiosidade do moinho, imagino que todo mundo conhece a Peugeot como uma fabricante de carro. Eu sei que tem algumas pessoas que já ouviram falar no Peugeot moinho de pimenta, inclusive a empresa Peugeot começou como fabricante de moinho. E depois de um certo tempo eles já fabricavam moinho de pimenta, eles começaram a fabricar moinho de café. Eles não foram criadores de moinho de café, mas eles foram grandes responsáveis por popularizar esse moinho bem parecido com esse design aqui que a gente conhece. E aí depois história vai, história vem, hoje a gente conhece a Peugeot como a fabricante de carro. Mas ela tem sua história com café também. Mas então é isso, espero que tenha ficado claro aí de novo, quem tiver alguma dúvida, quem quiser alguma dica, eu não vendo moinho, eu não estou vendendo Time More, só pra deixar claro, não sou contra a Rario, produz vários produtos bons, só estou dizendo o que a minha opinião própria ali, no que eu acho sobre esses moinhos que eu já tive experiência com eles. Valeu aí galera, abraço.